Digno 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 Da minha vida Tu és Senhor Ou eu sou teu Nome Que é sobre todos É o teu Jesus Fonte Da salvação Só tu és Jesus Digno Da minha vida Tu és Jesus Ou eu sou teu Ou eu sou teu Santo És incomparável És Inigualável Abre Os meus olhos Senhor Mostra Quem tu és E enche O meu coração Do amor Que faz mudar O mundo Digno 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 O meu coração Digno 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 Oh Eu sou teu Oh, eu sou Teu Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és Enche o meu coração do amor Que faz mudar o mundo Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és Enche o meu coração do amor Que faz mudar o mundo Eu vou construir minha vida em Ti Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és Enche o meu coração do amor Amor que faz mudar o mundo Santo, és incomparável Santo, és incomparável És inigualável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és E se enigualável Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Amor que faz mudar o mundo Eu vou construir minha vida em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti 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 Eu vou construir minha vida em Ti